Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Passei aqui um pouquinho, só pra falar um pouquinho com vocês, né? Tô com saudade, gente. Olha aqui meu cafezinho, olha que delícia, né? Vim mostrar também pra vocês como estão as minhas plantas, né? Os dias, né? Que eu passei lá no Rio, mas as minhas plantas ficou muito bonitinhas, tá gente? Agora eu vou mostrar pra vocês, vamos dar um passeizinho aqui, gente? Hoje o sol tá maravilhoso, gente. Nossa, o sol hoje tá bom demais da conta, olha só. As minhas plantas como é que tá bonita, olha. Essa aqui no sol, né? Olha que maravilha de... né? Como é que elas estão bonitas. Vamos dar um passeizinho aqui, gente. O sol tá quente hoje aqui na minha cidade e vocês nem imaginam. Olha, né? Minhas plantas tá bonita, gente. Fiquei esses vinte e poucos dias aí fora, mas graças a Deus, né? O meu Deus cuidou das minhas plantas. Deus sempre cuida, né? E eu tava lá preocupada com elas. Delícia de café. Vem tomar esse cafezinho aqui com vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui como tá minhas canas. Olha só. Olha só, gente, como é que tá. Olha como é que tá essas canas, gente. Que maravilha. Olha só, gente. Olha que benção. Que benção, né? Maravilhosas, né? Tá. Vou mostrar só um pouquinho, né? Fazer esse vídeo aqui rapidinho aqui pra vocês. Mostrar pra vocês aí como é que tá minhas plantas, né? E o sol hoje, gente. Olha só, vou mostrar pra vocês esse sol. Como é que tá aqui hoje. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só, gente, como é que tá? Olha só, gente, como é que tá? O céu tá lindo, né? O céu tá muito lindo, gente. Tintinho aí, tá? É só um videozinho, só pra passar mesmo aqui com vocês aqui, tá? Olha só. Oh, meu Deus. Essas canas tá maravilhosas, gente. Olha. Eu amo. Olha como tá linda, né? Tá linda essas canas, gente. Olha só, gente. Olha só, gente. Como é que tá bonita, né? Tintinho, gente. Aí pro café, né? Com vocês. E vamos entrar aqui um pouquinho aqui pra vocês verem aqui como tá essas plantas, gente. Olha só. Tá tudo bonita, tá, gente? Graças a Deus. Graças a Deus, passei esses dias aí fora, mas as plantas, né? Deus cuidou sempre aí das minhas plantas. Tintinho aí, gente. Café gostoso demais, né? Mari sempre tomando café. Gente, não deixa aí de curtir meus vídeos, tá? Curtir, deixar o joinha aí pra mim, gente. Pra me ajudar aí. Porque, olha, tá difícil, tá? Eu tô com poucas visualizações. Eu tô com poucas curtidas, né? Me ajuda aí, gente. Poder meu canal crescer aí um pouquinho, tá? Meu canal tá muito, tá muito, assim, com pouca visualização, né? Tá difícil, né, gente? E eu conto aí com a ajuda de vocês, tá? Pra compartilhar meus vídeos. E me dá uma ajuda aí, meus amigos aí. Eu tenho certeza que eu tenho bastante amigos, né? Porque quando eu fui pro Rio, graças a Deus, os meus amigos não deixou aí de me visitar, né? De olhar meus vídeos. Então, eu peço vocês aí que tá comigo aí nessa... Nessa grande... Nessa linda estrada da vida. Nessa grande estrada da vida. Me ajuda aí. Compartilha aí os meus vídeos. Pra ver se eu cresço um pouquinho. Eu tô com 1.251 inscritos. E estou aí com poucas visualizações, né? Com pouca curtida, né? Então, me ajuda aí, gente. Me dá uma forcinha. Vocês aí que não me deixaram. Que não me abandonaram. Que tá sempre aí comigo. Me dá uma forcinha aí no meu canal, tá bom? Conto com vocês, tá? Fiz esse vídeo rapidinho. Pra poder falar com vocês. E mostrar aqui como tá. Aqui as minhas plantinhas, tá bom? Um tintinho aí pra você. Valeu? Beijo. Fica com Deus. Estou junto com vocês também, tá bom? Vocês que não me deixaram sozinha aí nem um pouco, né? Eu tenho certeza que eu estou junto aí também com vocês, tá? Do jeito que vocês estão comigo. Beijo. Fica com Deus.